Olá, tudo bem? Mais uma vez eu aqui na tela do seu computador e hoje no nosso momento motivacional para falar com você. Muitas vezes nós passamos por tribulações em nossa vida, por problemas, por dificuldades e precisamos vencer essas dificuldades, estes obstáculos. Essas tribulações, essas angústias, elas têm que trazer em nós perseverança e a perseverança tem que nos trazer experiência e através da experiência nós temos que ter a esperança por dias melhores. Nós não devemos desanimar na primeira dificuldade que nos é apresentada, temos que lutar e vencer os obstáculos para conquistarmos aquilo que desejamos em nossa vida. E temos que ter fé e acreditar que nós vamos conquistar e que as tribulações fazem parte da nossa vida e nos traz aí o fortalecimento, porque é passando por tribulações que nós nos fortalecemos, porque se nós nos mostrarmos frouxos nos dias da angústia a nossa força será pequena. Esta frase está lá em Provérbios de Salomão. Realmente nós não podemos nos mostrarmos nos mostrarmos frouxos nos dias de tribulação. Nós temos que ser fortes e olhar somente para o nosso alvo, para aquilo que desejamos, para aquilo que queremos. Isto é um exercício de fé. Mesmo nos momentos de tribulação onde nós estamos vendo que nós não vamos conseguir conquistar, aí que nós temos que perseverar e adquirirmos muitas vezes, até com as derrotas, nós temos que adquirir experiência para sermos mais perseverantes e conquistarmos algo. É isso aí. Mais um momento motivacional para você. Sempre esteja aqui vendo os nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, a sua curtida. Teremos vídeos jurídicos para você e esses momentos motivacionais para a tua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.